Outra que queimando o Fulbruno Moraes. Tiago, como é que foi o clima após a discussão com o Matheus Henrique? Ah, essa é uma perguntinha que... É uma pergunta boa, cara, sabe? A intimidade com o atleta, ela é formada através do tempo de convivência. A gente vai conhecendo os jogadores através do dia a dia, as reações que eles têm de acordo com o nosso discurso, com o que a gente fala. O Matheus foi no jogo contra o Santos, naquele momento ele errou num lance no ataque e depois errou num lance na defesa que acabou ocasionando gol de empate do Santos. E eu fiquei puto com ele, mandei ele pra aquele lugar, né? E eu fui mal, porque eu não precisava ter feito aquilo também. E a reação extintiva dele naquele momento também foi responder, na mesma batida. E ali eu tinha dois caminhos, Duda, dois caminhos. Ou eu provava que quem mandava era eu e tirava ele de campo, sabe? E passava uma mensagem externa, defendendo a minha vaidade, meu ego, dizendo, ah, quem manda nessa porra aqui sou eu, tiro o Matheus e depois a gente acerta o que vai acontecer. Ou engula a minha vaidade, sabe? E penso no grupo, penso no time nesse momento, sabe? Penso no time e resolvo no vestiário do intervalo. E foi o que aconteceu. Eu deixei ele, cara. E aí, por circunstância, inclusive, ele faz o gol logo na sequência, faz o 2x1, a gente tava ganhando o jogo contra o intervalo. No intervalo, eu tinha dois caminhos. Ou eu dou uma porrada nele, arregaço ali na porrada, como eu já fiz em outros tempos, quando era no interiorzão aí, que os caras, amigos meus do interior me ligavam. Tu deixou esse baixinho de xingar isso mesmo? Comigo tu era um leão, agora com esse baixinho? Não, eu falei, calma, o tempo é outro. A batida é outra. Ou a gente conversa e se acerta. Porque assim, o gestor, ele tem que estar preparado pra fazer gestão em momentos de crise, cara. Momento bom é a maravilha. Então, entrar no vestiário, os caras estavam todos esperando qual que seria a minha reação. Se eu ia mandar ele pra aquele lugar, se eu ia pegar ele pelo pescoço, ou se eu ia fazer um alinhamento em pró do Grêmio. Que fértil. Eu fiz isso. Fiz isso. Eu falei pra ele, Matheus, eu fui mal, tu foi mal. A gente vai conversar sobre isso amanhã. O mais importante agora é o Grêmio. Aí a gente tem que voltar e jogar bem e ganhar o jogo. A reação de todos os jogadores, sabe qual foi? Aplaudir. Aplaudir e abraçar. O Matheus, a mim, todo mundo. Então, o sentimento de unidade era muito bom. Claro que externamente eu pago um preço por isso. Porque a imagem externa que passa é Ah, o Thiago pipocou. O cara, porra, ele me conhece, sabe que não tem esse negócio. No dia seguinte a gente conversou, meu. O Matheus foi multado. Como eu falei, não se comunica sobre isso. Ninguém externou isso publicamente, né? Que ele foi multado, que teve um desdobramento em função disso aí. Porque também a gente não quer expor ninguém, cara. Mas, lógico, a gente acaba também pagando um preço por defender o processo de gestão do clube. Aplaudir. 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 Aplaudir.